Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou o Marcilio Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para mostrar as novidades e boas novidades no Anel Viário de Oeiras, Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Música Gente boa, nós estamos indo lá no Anel Viário de Oeiras. Mas tem uns negócios no Anel Viário de Oeiras que eu quero mostrar para você. A plaquetazinha aqui, sinalização dizendo que o Anel Viário é por aqui. Na realidade, aqui é um Anel Viário que não é mais Anel Viário. Como você pode observar, as casas estão construídas basicamente em cima da pista. Mas aqui é o que nós chamamos de Anel Viário. Todo mundo aqui só sabe como Anel Viário, que de fato antigamente era. Agora já não é mais tanto, devido a quantidade de casas construídas. E tem gente que me chama de besta, mas eu acho que eu não sou assim muito besta não. Porque eu fico alegre quando tem coisa boa na cidade onde a gente mora. Eu tenho dito sempre, gente. Olha, a Bíblia diz que a gente deve orar pela paz e a prosperidade da cidade onde a gente mora. Porque se tiver paz na cidade, nós vamos estar em paz. Se tiver prosperidade, a gente vai ter prosperidade. E aqui no Anel Viário está tendo prosperidade, aqui em Oeiras. Construção nova, aqui ó. Mas eu vou entrar bem aqui para te mostrar o que realmente eu quero te mostrar como novidade aqui em Oeiras. Ó, gente boa. É com o maior prazer e a maior satisfação que eu apresento para você o Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, aqui de Oeiras. Está bem aqui, ó. Ó, que legal. Bacana demais. Eu fico alegre por isso, gente boa. Isso aqui é, eu acho, importantíssimo. Eu acho espetacular, né? A gente ter o Corpo de Bombeiros aqui em Oeiras, seu. A estrutura não está sem aquela estrutura, zona tíquina, né? Mas está aqui. Corpo de Bombeiros Militar do estado do Piauí, né? E vão melhorar. Vão melhorar, sim. Deus permitir. Isso eu acho bacana demais, seu. Bacana, 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 bacana de verdade, meu. Show de bolota, viu? Está aqui no Anel Viário. É lindo, eu acho. Aqui é uma das maiores funerárias aqui da região. A vida nova fica aqui no Anel Viário. Também tem uma casa do cimento aqui, que nós acabamos de passar. Gasteu de você ver algumas imagens dela. Gente, construção aqui na região, viu? Construção a roto, viu? Ó, aqui nesse terreno bem aqui, à minha direita, dizem que vão construir outro posto de gasolina. E nesse terreno bem aqui, na minha frente, ó. Que já está aterrado, vai ser a garagem da Lustosa Turismo. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Vai ser a garagem da Lustosa Turismo, viu? Bom demais, viu? Show de bolota. E agora, e esse aqui, ó. Ó, o postão. Ó, eu vou até dar uma entradazinha bem aqui, só para você ter ideia da dimensão desse posto. No último conteúdo que eu mostrei aqui, o Anel Viário, eu mostrei esse posto. Olha o tamanho da estrutura desse negócio, ó. Olha. Ó. Rapaz. Um grande posto, viu, gente? Grande posto mesmo. Vai até fazer uma manobra aqui, para pegar uma imagem melhor dele, entendeu? Vai ser uma manobrazinha bem aqui. Gente, construção de maizinhoeiras, viu? Como você pode observar aqui, viu? Muita construção, entendeu? Eu quero pegar uma imagem assim mais nítida do postão que está sendo construído aqui, ó. Olha o tamanho legal, viu? Legal, legal demais, viu? É, eu fico alegre. Fico alegre mesmo. Que a cidade, isso implica dizer, que a cidade está em desenvolvimento, entendeu? Ó, o caba com sapinha ali, ó O caba com sapinha batendo as pedras e calçamento Isso aí antigamente o caba fazia na mão, com maio Agora é com sapinha Ó, tudo isso aí que você tá vendo é construção do posto Bacana demais, é, velho Bacana, viu? Alegre mesmo É o Anel Viário de Oeiras Eu gosto desse nome que tem bem aqui, ó Nessa casa de Muro Verde aqui, ó Jardins do Leme Ah, essa aqui eu gosto, meu amigo Sempre quando eu ando por aqui Eu olho aqui, esse murão com esse nome Eu achando igual, ó Jardins do Leme Não sei se é porque eu sou apaixonado por esse negócio de jardim E também a Bíblia diz que Deus plantou um jardim Então quem primeiro plantou um jardim foi o próprio Deus É bacana demais, rapaz É extraordinário Aqui no Anel Viário fica também o Caíque Eu já mostrei algumas vezes o Caíque Num conteúdo mais recente eu mostrei o Caíque É porque eu tava mostrando as escolas estaduais Caíque funciona É pelo menos duas escolas estaduais É o nosso Anel Viário O que eu acho que falta mesmo aqui em Oeiras Ser uma pista adequada pra fazer caminhada É que tem gente que vem pra aqui fazer caminhada no Anel Viário Mas como você vê não tem nem acostamento E aí fica... é um perigo Para as pessoas que fazem caminhadas aqui Estão fazendo essa estrutura aqui também já faz tempo Aí finalmente parece que estão mais na fase de conclusão Para as águas aí escoarem aqui por baixo Depois aí o Anel Viário Pega ali da rodagem de picos Entrando aqui Aí passa aqui no Jureminha Parte do Jureminha Passa aqui parte do Bodelândia Na entrada aqui pro Caracará Aí vai embora descendo Lá pro lado do Rosário Aí o Anel Viário anda Uma boa parte no Rosário Aí termina lá no Rosário Já entrando pra colônia do Piauí Então assim de fato cruza a cidade Show de bolota Ó, um dia eu vou fazer um conteúdo Mostrando aqui Esse... Esse residencialzinho O Bic Residencial Dantas Tá aqui a minha esquerda Ó, empresas se instalando aqui Eu acho bom demais, né? Gême, gesso A Vidraçaria Vitória Que tá aqui na minha frente, ó Já saiu ela também Alguns conteúdos Quem é o dono? Não sei Não, não sei E por que é que você fica assim Tão empolgado em falar? Porque é bom pra cidade, gente É bacana demais Ela poderia estar instalada em Picos Poderia estar instalada em Floriano Poderia estar instalada em qualquer canto Mas tá instalada aqui em Oeiras Então não tem como a gente não ficar alegre não Fica alegre sim É bacana demais Viu? O assunto tem aqui no Canela O famoso assunto do Canela Nós estamos rodando aqui no Anel Viário de Oeiras Bacaninha Aí é porque não dá pra vocês irem Mas tem loteamentos aqui à direita e à esquerda Ou aqui à esquerda, né? Entrada pra um Ali eu tenho aqueles cones também, ó Essas bandeirinhas aqui, ó Amarelas Também entrada pra um loteamento Bacana, viu? Ó, e aqui também Nós temos o Lajeiro do Samba Ali Nós temos Vários bairros aqui É bacana, bacana Bacana mesmo, viu? A nossa querida Oeiras Interessa, Deus Estou aqui há quase 17 anos No dia 13 de janeiro De 2024 Se Deus permitir Nós completaremos Exatos 17 anos Morando aqui Em Oeiras Aprendemos a amar essa cidade Respeitando-a Bacana demais Ó, aqui na minha frente A minha esquerda É o O matador O público Na realidade A feira de animais A feira de animais É aqui E eu tenho Conteúdo aqui, viu? Você quer ver A feira de animais Aqui de Oeiras É só procurar aqui No nosso canal Que você vai Encontrar Vim aí Ver preço de animal De bicho Mostrei aí A estrutura Legal demais, viu? Ó, a minha esquerda Já faz tempo Que a gente tá andando No bairro Rosário E a proposta No conteúdo de amanhã Se Deus quiser E permitir Eu vou mostrar Atualizando você O bairro Rosário Embora eu vou mostrar Algumas partes Que ainda eu não mostrei Nós temos Uns três conteúdos No Rosário E amanhã Nós vamos postar Mais um Se Deus nos der vida E saúde Gente boa Muito obrigado Por estar aqui No Recanto Alibar Comunicação e Cultura Muito obrigado Por fazer parte Desses 31 mil inscritos Mais de 31 mil inscritos Que Deus em Cristo Continue abençoando você E a sua família Fortíssimo abraço E até amanhã Se Deus em Cristo Nos permitir Tchau E aí E aí E aí E aí